E aí ó, tá vendo aí ó, vou mandar esse aqui E ela também que pra minha filha é linda, que ela gosta dessas coisas Pra minha filha também, que eu acho que é artista de rua, né Esse aqui eu não posso botar no YouTube, senão o YouTube vai cancelar, né, por causa da música Ai que esse YouTube se foda, eu não tô com uma das coisas deles Olha aí, mano, só que eu ia mostrar o lugar bonito Dá pra gente mostrar o frio do cacete desse E o povo aqui, ó, como se fosse com calor Esse é o nome, essa é a palavra O lugar impressionante Passei aqui há uma hora e meia atrás Fui lá filmar o lugar bonito, aí tô voltando agora Eu vou pegar o busão, onde eu pego o busão ali Vestido aqui Dá pra ver direito que eu sou muito baixo Deixa eu levantar É gente, é isso aí, viu É o que a vida tem de melhor pra oferecer pra quem corre atrás, entendeu É ver as coisas, andar, conhecer, descobrir Hoje em dia tá fácil, pessoal Agora você imagina no tempo dos caras que descobriram as Américas No tempo dos caras que não tinham internet No tempo que era mais difícil, imagina, né Vou entrar ali qualquer hora dessa que eu quero comprar Opa, calma da bike aí, bike taxi, muito da hora Já filmei falando sobre eles Tô filmando de novo Eu sempre vejo eles na rua, eu admiro eles Eu admiro o trabalhador Não admiro é o cachaceiro, o vagabundo Desocupado, maconheiro do caralho Eu não admiro não Quando eu falo nisso, me dá raiva, assim Mas o cara trabalhador eu admiro Eu vou ter que entrar naquele shopping ali, mas não hoje Hoje eu não tô afim de gastar, eu não tô podendo Eu não tô tendo tempo e nem paciência, entendeu Então eu volto aqui depois, amigo Olha só, que visão agradável de se ver O lugar é bonito, deixa eu sair da meirada Que eu tenho um pouquinho de sinal O lugar é bonito, mas não quer ser atropelado, não Mas que telão da hora que eles montaram Também não tá na avenida Não sei, não, não dá, não dá A luz ofusca Não dá pra ver, mas acho que dá pra ver sim Depois eu vou ver a minha filmagem, eu vou ver se dá certo Só sei gente, que aqui é um lugar muito bonito Todas as palavras que eu tenho pra dizer é isso, muito bonito E é isso aí gente, um abraço pro Camilão da Europa Filmando aqui Diretamente da região distrito Eu meio de Londres Filmando as coisas, feito um besta Eu e um monte de gente Será que dá pra ir? Já O pessoal tá passando, eu passo Ó que bolsão bonito De outra cor, mas é bonito Muito da hora, pessoal Aqui, meu amigo, aqui só tem coisa bonita Parece que não, mas É pro Cabo ver E filmar Não é só ver não Eu não sou egoísta não, tá Gosto de ver e filmar Pra as pessoas verem também As pessoas terem o prazer de Mesmo que não tenha condições de vir agora Mas que comece a programar Comece a acreditar em si mesmo Juntar dinheiro E se vão se espantar que não Vocês vão estar aqui também Eu vim Por que que vocês não podem vir? Beleza? Esse é meu recado de novo, né Olha que coisa linda Esse carro aqui é barato, gente Um carro aqui de 60 libras Um carro bom Um carro de 500 libras Você vai ver Você fica de queixo caído Não é só roupa que é barato não, tá Os carros são baratos também Ai, roupas Só Eu paguei num óculos Muito bom, cara Que eu uso Sempre pra tirar foto Essas coisas, dar na rua Eu sou sincero em dizer Eu gosto, mano Paguei 35 libras E no final A mulher ainda me deu mais um de brinde Eu vou mostrar Eu mato a cobra E mostro o pau Tá vendo? 35 libras É original, tá É do Braia não, tá Nem do Paraguai não Então Se vocês tem vontade de vir pra cá Pra ver essas coisas Que eu tô vendo aqui Eu sei que tem muita gente Que tem essa vontade Às vezes a pessoa não tá tendo a condição Pra vir Mas tem aquele desejo De um dia conhecer Então, gente Se programa, gente Faça as coisas direito Começa a pesquisar Começa a saber Como é que faz Tira o passaporte Você pode tirar o passaporte Sozinho Entra no site da Federal Digita lá Vai aparecer as opções Aí você vê Tirar o passaporte Clica em cima E vai pedir Coisa simples RG CPF Endereço É coisa simples Entendeu? Não vão pedir o seu dedo O seu braço Ou o seu rim Não Entendeu? Que nem as As Como é que chama Que tirou o meu passaporte Os safados da assessoria Arranca o rim da gente Pra tirar um passaporte Rapaz Só pra gente se cadastrar Na porra da empresa Eu paguei 625 reais Uma pessoa cara Pra se cadastrar Na empresa deles É a empresa lá Do povo que vive Lá nos Estados Unidos Eu não vou falar o nome Se nós vamos processar Mas eles são famosos Em fazer vista Essas coisas Entendeu? Fizeram foi porra nenhuma Botar é pra ser Pra gastar dinheiro A toa Então gente Se vocês querem vir pra cá Ou ir pros Estados Unidos Vocês não precisam De assessoria Esse é meu recado De vez em quando Eu falo isso nos meus vídeos Daí que se danem Os assessores Que querem ganhar dinheiro Sem trabalhar Querem trabalhar Porra Vão lavar prato Vão trabalhar em obra Vocês estão no país Da oportunidade Ou aqui Ou nos Estados Unidos Ou no Canadá E fica com porra de assessoria Tirando dinheiro Do coitado brasileiro Que tá saindo do Brasil Ferrado Devendo até as cueca E vocês ficam Tirando dinheiro do porra Vão trabalhar Caralho Esse é o meu recado Tá bom? Então gente É assim que eu sou É assim que eu vivo É assim que eu digo E eu digo é na cara E se quiser Se ele fosse homem Pra me enfrentar Na porrada Beleza Mas não é Tudo enquanto é processo Coisa de fresco Se ele chegasse e me dissesse Ó vamos trocar soco Opa vamos macho No meio da rua No meio de cima do prédio Até em cima do muro Eu brigo Tá? Eu treinei a vida inteira Foi pra isso Mas não Eles vão processar Se eu falar o nome Então infelizmente Opa Infelizmente eu não posso Falar o nome das empresas Que soca o fígado da gente Pela guela Pra tirar um passaporte Tirar um visto Não façam isso Tirem seus vistos sozinhos Tirem seu passaporte sozinhos Eu vou dar uma dica aqui De um cara Que faz Mostrou pra mim Pra todos que estão Que seguem ele Depois que eu tinha tirado Não serviu de nada Mas eu já tinha pago E já tinha Mas depois eu fui ver O canal dele Luiz Miranda Grande Luiz Miranda Todo mundo criticando ele Porque ele virou político Eu admiro o cara E pronto O cara é corajoso Luiz Miranda USA É o nome do canal do cara É conhecido Ele é o mais famoso Do Youtube Então Não mora mais nos Estados Unidos Tá morando no Brasil Que virou deputado E ele tá certo Uma mamada daquela Eu não gosto de porra de político Não Tomar uma mamada daquela Todo mundo quer Então É o seguinte Siga o canal dele Do início Quando ele era iniciante Ele ensinava A tirar o passaporte Passa a passo Aí você vai ver lá Digitando Mostrando Enfim É fácil Não é coisa de sete cabeças não Tá Pra um dia vocês puderem Vim ver essas coisas Que eu tô vendo Ó Depende muito Não é não gente Não é coisa de sete cabeças não Tá Olha aqui Que vocês vão chegar Vocês não vão topar ali Vocês vão topar em gente Que nem nós Entendeu Gente boa Gente educada O povo inglês São educado O povo daqui Da Inglaterra mesmo O que lasca isso aqui É os imigrantes A maioria Não é todos Mas setenta por cento É que ferra isso aqui Querem tirar proveito De quem chega O cara chega ferrado Sem dinheiro Tá devendo até A sogra Aí chega aqui Tem que trabalhar um ano Pra pagar A merda da assessoria Mas rapaz Não precisa não Tá bom gente Esse é o meu recado E aproveitando Filmando As ruas bonitas De Londres Beleza Se vocês tiver um dia A oportunidade De andar aqui Vocês vão dizer Rapaz O cara tinha razão As ruas são bonitas mesmo Ó Bonita Limpa Não tem ladrão Pra tá te roubando Isso aqui é bom demais Se andar num lugar Sossegado Eu não tenho medo De ladrão De essas vinhas Me roubando Até na porrada Mas e mulher E o filho E as pessoas Menos Menos preparada Pra vida Que nem eu Eu sou um sobrevivente Eu sou um leão Solto no pasto Na savana Eu entro e saio Em qualquer buraco Da terra Sem medo Entendeu Mas e as pessoas Que não tem esse tipo De atitude Que não tem esse tipo De treinamento Beleza Então é isso Que eu tenho a dizer Um abraço De novo Do Camelô na Europa O cara da bicicleta De novo Atrás de mim aqui E eu vou desligar o vídeo Um abraço Falou gente